O que? Você é a princesa Fiona? Eu sou sim. Aguardando um cavaleiro corajoso que venha me salvar. Ah, legal. Agora vamos! Espera aí, cavaleiro! Encontramos-nos finalmente. Não deveria este ser um momento maravilhoso, romântico? É. Desculpe, madame, não temos tempo. Espere! O que está fazendo? A noite de um jeito, de dia a de outro.